Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Tá carregando minha skin aqui ainda mano, que sacanagem De qualquer maneira pessoal, eu quero trazer com vocês hoje então Um vídeo que mudou da nova beta aí do MCP, a versão 1.16.0.55, tudo bem? Beta esta que é a do Neto Update, mas que eu acho que eu coloquei no título Vai estar nos comentários, só corrigir o bugs por enquanto, tá bom? A gente tá aí com umas 3, 4 versões Ah, mentira, ele tá na segunda versão aí já, corrigindo bugs E é bug pra caramba, então eu vou fazer com vocês aqui um vídeo que talvez fique um pouco grande Mas recomendo que vocês fiquem aí mano, pra ver os bugs, se você sofreu algum dessas coisas Mas já vou avisando que não tem nada de novo aí no Nether, essas coisas, tranquilo? Bom, é isso aí então, talvez mais tarde ou amanhã eu solte um vídeo falando da snapshot do PC Lá teve coisa nova, isso aí vai deixar vocês um pouco bravos talvez Mas a culpa não é minha, é que eu coloco os desenvolvedores, tranquilo? Vamos lá, começar, sem mais delongas Enquanto eu vou entrando aqui no mundo, eu quero comentar com vocês sobre aquelas falhas tradicionais Que os caras deixam, vai até aparecer pra vocês aí uma imagem na tela Meio então foram corrigido várias falhas que poderiam ocorrer durante o jogo Corrigido uma falha que poderia ocorrer ao criar um novo mundo no iOS O celular iPhone aí, pouca gente aqui no meu canal deve acompanhar os vídeos E tem o iOS aí Corrigido uma falha que poderia ocorrer ao sair de um mundo com partículas presentes Acho que aqui a gente pode estar falando de situações, né, onde você tá com efeito aí de poção Ou talvez em alguns lugares, como o The End lá, né, o Ender Dragon joga umas partículas em você Aí você vai ver que você vai morrer, você vai lá e sai do mundo Aí o seu mundo dá um certo problema lá, cara, você não consegue meio que entrar nele, beleza? Também foram corrigidos vários problemas de travamento relacionados ao jogador entrar na água Algumas versões atrás aí eu trouxe, né, um bug que basicamente o jogador quando tava com efeito de poção Entrava na água e o Minecraft crachava, né, cara, eu ficava travando aí Mas aparentemente estou aqui, ó, dando uns nados de boa Claramente vocês podem testar aí E a gente também tem um bug que poderia ocorrer quando o estado de uma multidão mudava Isso aqui talvez seja com qualquer mob Mas acredito que mais com os mobs hostis, né, em que eles tão lá normal, né, você não tá perto deles Aí quando você chegar perto deles, o estado deles mudava, né, eles vão partir pro ataque E aí talvez aconteça algum bug, esses bugs aqui não tem muita descrição em si, beleza? Vamos começar falando então sobre um bug de iluminação Talvez tenham dois ou três aí na lista Basicamente foi corrigido um bug em que os mobs, né, geravam mesmo que você tivesse com o lugar todo iluminado Isso aqui geralmente, né, você coloca, tipo, tocha perto de um mob spawner pros mobs não spawnarem Talvez em cima de alguma farm sua pra não dar problema, talvez perto da sua casa Mas de qualquer maneira tava dando bug, cara, realmente é bem zoado Outro bug bem interessante que eu comentei com vocês lá no vídeo passado Que era com relação ao Realms Foi corrigido novamente, tá bom, só que eles especificaram um pouco mais Tô falando então sobre partes do mundo aí do Realms não estarem carregando, tá bom Pra alguns players carregava, pra outros não E segundo eles, isso acontecia em mapas do Realms que tinham mais de 255 megas Cara, 255 megas é muita coisa aí Mas, segundo eles, este bug foi corrigido Eu acredito, né, que talvez em alguns dispositivos ainda persista Então talvez a gente veja nas próximas versões, tá bom Outro bug com relação à iluminação que foi corrigido, né É que tava acontecendo de você colocar aí um bloco, né, pra iluminar Tanto faz ser a tocha ou pode ser qualquer um daqueles blocos de iluminação Mas quando você quebrava eles aí, por algum tempo a luz ainda ficava no ambiente Então a gente vai também, né, relacionar com farms, né Às vezes você quer que a farm comece a render aí que gere mobs E basicamente você quebrava a tocha, o bloco E a luz continuava lá, o mob não gerava Apesar daquele outro bug fazer os mobs gerarem na luz Vocês vão ver como é que acha louco, né Bom, a gente tem mais dois bugs aqui de iluminação, acredito que são os últimos O primeiro é que a luz não tava se propagando aí, né Pra fora dos blocos onde ela tava Tá aparecendo pra vocês uma imagem, vocês vão poder observar Que a luz só ficava nesse bloco aí, que é o bloco de ar, né E ela tava ali, no caso a tocha E pros outros blocos em cima ficava tudo preto, cara Realmente é um bug bizarro, não gostaria de presenciar Até por isso que eu tô aqui de noite, vocês podem ver que tá funcionando de boa, tá bom Outro erro aí com iluminação É que em alguns servidores aí Algumas áreas que são áreas específicas Estavam mostrando alguns problemas com iluminação, tá bom Isso aqui pode ser tanto a iluminação que a gente tem aqui das tochas Quanto a iluminação natural do mundo, né Talvez você de dia lá, visse um pedaço que tava todo preto Então essas iluminações foram corrigidas Bom, o bug aqui que você, que usa teclado aí no celular No Windows 10 aí, talvez tenha percebido É que tava acontecendo aí um erro com aquela câmera suave, né Que isso aqui que a gente faz esse movimento tradicional Segundo o carinha lá, ele colocou o teclado lá, né E colocou pra mover aí, tipo, pros lados aqui Com aquelas teclas lá do teclado, tá bom Teclas de movimentação Só que segundo ele, tava meio que cavando assim Não sei se tem vídeo Mas é um bug bem interessante, tá bom E a gente tem um outro bug aqui Em que a tela se contrai mais Quando o jogador morre no Nether ou no The End Esse aqui eu não sei direito, tá bom Eu traduzi, destraduzi pra ver se eu consigo entender Mas aparentemente ou deve ser algum bug aí Em que a tela, tipo, diminui de tamanho Não acontece direto, né Algumas bordas aparecem Ou então, talvez, sei lá, a tela apagasse Algo do tipo, tá bom Se vocês souberem, por favor, comentem aí que me ajuda pra caramba Bom, vamos continuar falando aqui, então, sobre algumas correções Uma delas aí é que você não conseguia coletar aí Água dessas colunas, né Em que você tem essas bolhas de água, tá bom Meio que eles colocaram duas vezes na Tchangelog Não entendi exatamente o motivo Mas aparentemente foi consertado, beleza Bom, a gente também tem um outro bug, cara Que relaciona com os papagaios aqui Que montam no seu ombro Tá descrito, então, que quando você arremessava uma vara de pescar aí, né Pra, sei lá, pescar sabe sei lá o que, né, mano Só tem peixe no jogo A vara de pescar interferia aí no papagaio E meio que tava dando nele, tá bom Fazendo ele sair aí do seu ombro Então, também foi corrigido Mas não tinha outro papagaio Só que eu bati nele sem querer, cara E o bicho faleceu, velho Então, continuamos aí na luta Bom, falando agora sobre as frutas vermelhas, né Que vocês podem conhecer como bagas Aí, um bug impedia que você coletasse as frutas aí, né Quando você usava o farelo de osso E quando as frutas aqui já estavam, né Prontas para serem colhidas Esse processo que eu tô fazendo aqui com vocês Não era possível, tá bom O carinha reportou lá, mano É bem importante relatar esses bugs aqui O comida porque você não pode morrer de fome no jogo, né Bom, e uma coisa aí que é recurso de paridade Que foi adicionado nessa versão E com relação a esses três itens, né Cenoura no palito aí Cenoura no palito, meu Deus O escudo e a pá É que agora eles vão se desgastar gradativamente aí, tá bom Isso significa que talvez Eu não sei se isso aqui é um bug ou não, né Porque basicamente a cenoura A cenoura no palito eu sei que ela não se desgastava aí Mas conforme o porco, né Vai andando atrás da cenoura Ele meio que tem que, sei lá Dar uma mordida nela de vez em quando, né Então a cenoura vai se desgastar com o tempo Então isso aí faz sentido, né Agora o escudo e a pá Eu já não sei direito o porquê Porque elas já se desgastavam normalmente, né Então provavelmente deve ser um recurso de paridade Que eu não sei Vocês podem sempre comentar aí, mano Eu sempre peço desculpa por não saber aí essas coisas Porque tá mal inscrito no Angellog E eu também não exploro o Minecraft direito, né Bom, continuando aqui falando sobre bugs, cara Esse aqui vai estar aparecendo pra vocês um vídeo na tela daqui a pouquinho Mas acontece que quando você acende uma TNT aí Seja com bola de fogo ou qualquer outro item que gaste, né Não tava gastando Aqui vocês vão observar, aqui no meu inventário ali Eu tô com 64 bolas de fogo Quando eu apertar, vai pra 63 Papagaio sai daí, meu Deus do céu Meu papagaio morreu, mano Que sacanagem, eu não acredito nisso Tá bom, mas de qualquer maneira, mano Meu Deus, mano, tem que fazer um funderal pra ele daqui a pouco Vocês podem ver que ele desgastou aqui agora E vai estar aparecendo pra vocês um vídeo Onde isso não acontecia, tá bom É bem simples, é só vocês olharem pra hotbar Que vai estar descrito Descrito não, mostrado, né Bom, outro bug, mano É com relação a porta e também a placa E a gente pode considerar item frame E o banner também Em que quando você prendia, né Esses itens na porta E você quebrava a porta Eles ficavam... Não quebra, mano Pera aí Tá bom, galera Aí eu tô no survival, né Agora que eu lembrei, eu preciso contar no criativo Mas, de qualquer maneira Você quebrava a porta E os itens ficavam ali Flutuando de boa, tá bom Aparecendo pra vocês Umas imagens Só pra current Beleza Bom, o próximo bug aqui É relacionado com os creepers Tá bom, no explode, né Meu parceiro Em que... Tava escrito lá Que após uma quantidade de blocos Aí que você Se distanciava dele Ele meio que parava de Correr atrás de você, né Cara Isso aí não era pra acontecer Porque ele tem uma quantidade Específica de blocos E também, né Quando você voltava aí, cara Entrava dentro da quantidade de blocos Que era pra ele Meio que enxergar você Ele acabava Indo pra outro lugar, né Aqui vocês podem ver Que eu cheguei perto de novo Ele já começou a vir atrás de mim novamente Então tá funfando de boa Tá bom Agora deixa eu só dar uma fugida Dele aqui Quero comentar também Sobre um bug Que vai estar aparecendo pra vocês na tela Que é com relação a hitbox, né Do Ghast Pra você que não sabe hitbox Meio que uma... Um quadrado, uma caixa, né Que fica em volta aí do Ghast Que a gente não consegue ver Mas que marca aí Tipo a área que ele vai levar dano Tá bom Então o Ghast, cara O carinha fez um teste Colocou ele dentro de um quadrado Lá por 4 Por 4, tá bom 4 de altura 4 de largura E 4 de largura também, né Cara E basicamente O Ghast ficava sempre com Uma distância de um bloco Aí pro teto da casa, cara Então Meio que Aquele espaço ali Se você atirasse uma flecha Apesar de não ter nada O Ghast levava dano De qualquer maneira, tá bom Então é bem interessante aí, cara É um bug bem específico Que você talvez, né Se estiver sofrendo com ele Pode se aproveitar Porque Meio que a parte de cima do Ghast Aí é bem mais simples De você acertar, né Cara Por baixo Aí eu fico me perdendo Com aquelas patas dele Será que raios é aquilo? E por último Mas não menos importante Quero comentar com vocês Sobre o Golem de Ferro, né Um bug que muita gente, cara Vem relatando pra mim E eu também já sofri É um bug em que As pernas dele Ficavam balançando Exageradamente, né Que vocês podem ver Que ele tá andando No meio devagar ainda Não sei se isso aqui É o certo, né Apesar de ele ser um Golem de Ferro Realmente deve estar certo Então Mas nas antigas versões, né Pra quem sofreu esse bug Sabe que ele ficava correndo Muito, mas muito rápido, cara Tipo, não correndo, né As pernas ficavam balançando Mas ele andava lentão Assim Realmente é bem Feio, tá bom? Bom, aparentemente Ainda me restou um papagaio Aqui, mano Então vamos encerrar o vídeo Com ele Se você quiser ver A tinta de log completa Tá aí na descrição Algumas coisas eu não relatei aqui Como questões de comportamento, né Que são os addons E também a gente tem Alguns bugs de renderização Que eu já comentei com vocês Outras versões aqui Tô com um saco cheio de comentar Mas de qualquer maneira Os desenvolvedores falaram Que foi corrigido novamente Você pode passar aí, tá bom? Mas não é nada tão importante Tranquilo Muito obrigado Todo mundo que viu a gente até aqui Tamo junto, pessoal Valeu Tchau